Vamos começar o nosso programa com tudo? Cuidando aí do seu sistema imunológico, sabendo quais os alimentos que vão fortalecer, vamos deixar você cheio de saúde, bem, bem com tudo? Quem tá aqui comigo é a Alessandra Lulio, nutricionista. Falei certo, sempre falo errado. Tudo bem, lindona? Tudo bem. Seja bem-vinda novamente. Me deixa até respirar, cheguei tão, eu descansei tanto, tava com vontade de fazer o programa. Posso seriado. Aí você chega aqui, ai, quero fazer tudo, peraí. Respirei. Vou falar de sistema imunológico aqui, primeiro, que eu acho que é legal a gente deixar claro pra quem tá em casa, como funciona o sistema imunológico e o que é pra quem tá em casa. Aí depois a gente vai esclarecendo em relação aos alimentos. Sempre digo que o nosso organismo é extremamente inteligente e ele é reprogramado, programável, é uma máquina. Uma máquina. E uma das partes, assim, uma das funções dele é se autoproteger. Por isso chama-se sistema imunológico, né? O organismo, ele tem substâncias que ele mesmo fabrica pra se autodefender de agressores externos, que podem ser desde seres, tipo bactérias, vírus, como também de algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o próprio estresse, ele atua diretamente no sistema imunológico, ou seja, ele gera uma pane em que o nosso organismo tenta se proteger contra ele. E também de agressões físicas, por exemplo, mudanças de temperatura, secura do ar. Isso tudo o nosso organismo se defende contra. Então ele tem vários soldadinhos, que a gente diz, que brigam contra esses intrusos que querem nos fazer algum tipo de mal. Agora, em relação à alimentação, o que a gente tem que tomar cuidado? Saber quais os alimentos que realmente ajudam ele a ficar bem fortalecido. É, o que eu digo é o seguinte, nós temos ali o sistema todo montado, que é o sistema imunológico e o sistema de defesa. E o que compõe o sistema imunológico são nutrientes, substâncias, químicas, que o nosso organismo próprio produz, e pra que ele possa produzir essas substâncias pra nos defender, ele precisa de matéria-prima, que vem da alimentação. Eu sempre falo que nós não somos plantas que fazemos fotossíntese, e do sol a gente tira tudo, né? Não, não, é assim que funciona. A gente precisa comer, e comer direito. Então a alimentação, ela entra nesse ponto, saber escolher os alimentos. Porque não basta comer quantidade, você tem que pensar em compor a alimentação, de uma forma que você tem tudo. Eu acho que até por isso que a gente tem encontrado, e andam surgindo tantas doenças aí novas, por conta da alimentação ruim que o mundo anda tendo, não é? Exatamente. Hoje, as pessoas, elas comem, é recorrente, né? Sem pensar nas escolhas que fazem. E não tem necessidade também de pensar demais sobre isso. Basicamente, eu sempre falo, é voltar um pouquinho aos alimentos de base, aos alimentos mais naturais. Naturais por quê? Porque é na natureza que a gente encontra todas essas substâncias de defesa. Por exemplo, a gente sabe que vitaminas e minerais têm um ponto primordial na fabricação do sistema imunológico. Algumas vitaminas, por exemplo, a gente pode enumerar a vitamina C, que todo mundo fala, ah, toma suco de laranja quando está frio para proteger, porque a vitamina C é uma das principais atuantes no sistema imunológico. Só que não só de suco de laranja, a gente tem que se alimentar. Não, é um conjunto de vitaminas, sais minerais e tudo mais. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns alimentos. Ah, Eda, vamos dar exemplos? Vamos. Que tem alguns nutrientes que são chaves para que a gente consiga manter o sistema imunológico se fortalecido. Quer começar por aqui? Já está aqui do meu lado. Vamos começar. Trouxe algumas... Esse aqui é o arroz integral. O arrozinho aqui. O arroz integral que ele é rico em tantos, tantos nutrientes. E um dos principais por isso que eu trouxe é o complexo B, a vitamina B6, que atua diretamente no sistema imunológico. As castanhas, elas estão sempre presentes. São muito presentes, isso. São muito ricas em minerais, principalmente o selênio, que ele tem uma atuação direta no sistema imunológico. E assim, castanha é uma coisa tão prática que a gente pode levar em qualquer lugar que E o que é gostoso? E todo mundo adora. Só não pode exagerar porque elas são muito... Tem gordura também saudável e engordam. Tem gordura e acaba dando uma enxadinha. Agora, a semente de abóbora eu considero um alimento fantástico. Nossa, e pouca gente sabe disso, né? É super barata, ou seja, não é um alimento caro, é um alimento simples, né? Essa aqui é descascadinha, também muito rica em vários nutrientes importantes para o sistema imunológico. Trouxe um exemplo de frutas cítricas, que no caso aqui é a laranja, que é bem tradicional, e o kiwi, que são ricos, ricos, ricos em vitamina C. Não precisa comer cinco kiwis por dia. É um kiwi, mais um pouquinho aqui, outro ali, você já tem todos os nutrientes que você precisa. É um pouquinho só. Aqui a gente está falando, não é para você mudar toda a sua alimentação. Exatamente, por exemplo, estou almoçando, ao invés de eu tomar um refrigerante, eu amo um suco. Então, ou seja, ao invés de eu comer à tarde o pão de queijo, eu levo um pouquinho de castanha com um pouquinho de frutinha seca. Agora, trouxe um alimento que é bem funcional no sentido, que ajuda bastante no sistema imunológico, que é o iogurte. Que é uma das maiores entradas de hospedeiros não gratos aqui do nosso organismo, é o intestino. E a gente tem que ter nossa flora intestinal, que são bactérias do bem, fortalecidas. O iogurte, ele serve, ele tem bactérias do bem, que são chamadas de probióticos. Que se a gente consumir com frequência, elas vão mantendo a camadinha de bactérias do intestino, fortalecendo, quando chegar alguma bactéria do mal, eles estão lá prontos para brigar contra. Ah, interessante. Então, um potinho de iogurte por dia já garante. Também vai muito bem. Também, e é simples. Além de tudo, ele tem cálcio, que é importante, e a vitamina D. A vitamina D, todo mundo pensa na vitamina D com a questão do osso, né? Porque realmente ela ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Todo mundo, ah, tem que tomar um pouquinho de sol. Realmente a gente filtra a vitamina D, a gente transforma a vitamina D através do sol. Porém, a alimentação tem que ser rica em vitamina D. Iogurte, todos os derivados de leite são boas fontes, como também eu trouxe o ovo. A gente passou aqui pelos grãos, falou também dos integrais, que também são muito bons. As frutas, falamos das laranjas, kiwi, iogurte também é sensacional. Mas tem pessoas que são um pouco intolerantes. Intolerantes. O que seria legal colocar no lugar do iogurte? Porque tem muita gente que realmente não pode tomar. Aí, no caso dos probióticos, que é assim, o fator principal, o componente que ajuda no sistema imunológico do iogurte, são os probióticos, são as bactérias que fermentam o próprio leite, por isso que ele fica com a carinha do iogurte. Nesse caso, para a gente poder compor a nossa flora intestinal, existem suplementos e complementos de probióticos, que isso a gente pode encontrar. Exatamente, porque não tem de onde você tirar probióticos na alimentação, que não seja da fermentação do próprio leite. Só que hoje existem hoje, inclusive iogurtes para intolerantes, que tem o mesmo benefício de probióticos. Normalmente as pessoas intolerantes, elas têm intolerância ao leite de vaca, elas podem usar o leite de ovelha, o leite de cabra. Mas sempre tem uma alternativa, é só a gente dar uma olhadinha no que compõe. Exatamente. Aí você falou do ovo, mas eu posso voltar nesse aqui? Pode. Esse a gente não falou, eu trouxe o cogumelo, porque cogumelo, os cogumelos desse aqui, é o shiitake seco, tá? Os cogumelos, eles têm, além de uma bagagem nutricional muito grande, tem proteína vegetal. Os cogumelos, já desde os nossos ancestrais, lá atrás, e principalmente a população oriental, usa demais, porque hoje nós descobrimos o quanto existem substâncias que atuam no nosso sistema imunológico. Então, tentar introduzir, não precisa ser diariamente, mas com uma certa frequência na alimentação, toda a família dos cogumelos. Esse é o shiitake, mas esse é o shiimeji. Tem um monte. E outros tipos são uma delícia, e práticos, gostosos, e fáceis, se você encontra em qualquer supermercado. Mas você sabe o que eu acho que ainda falta? A gente não tem o costume de comer. Você tem que achar um jeitinho legal de fazer ele, um tempero gostoso aí, porque olha, é riquíssimo mesmo. É riquíssimo e muitos, muitos nutrientes, e vale a pena introduzir na dieta. Não é difícil de preparar qualquer refogadinho, o cogumelo fica muito, se comparte muito bem com recheios. Eu vou fazer uma panqueca de frango, eu coloco o cogumelo, eu vou fazer uma tortinha. Então, ele é simples. Tem gente que coloca no lugar da carne. Exato. E vai muito bem. Muitos vegetarianos, eles usam porque também é rico em nutrientes que estão presentes na carne, já que eles não consomem. E principalmente, é uma grande fonte de proteína vegetal. Maravilha. E o ovo, hein, que a gente ia falar dele. O ovo eu trouxe, porque eu acho o ovo um superalimento, né? E muita gente fala mal dele. É, contrariando o que já se coitado do ovo, que colocaram ele já numa má posição na alimentação. Tadinho do ovo. Além de na gema de ovo, a gente encontrar todo o complexo B, a gente encontrar vitamina B12, que também ajuda no sistema imunológico. E eu trouxe como uma alternativa também, como fonte de vitamina D, que o ovo tem bastante vitamina D. Não, eu não sabia. Você falou que tem no iogurte, porém, no ovo também. E tem também no ovo. Quanto é bom, assim, a quantidade ideal no dia? Eu sempre digo o seguinte, para pessoas normais, normais que eu digo que não são, não tem qualquer tipo de doença relacionada à alimentação, um ovo por dia é extremamente saudável. É um complemento alimentar. Deixa eu te perguntar, antes da gente prosseguir com os outros dois alimentos. Ah, vamos supor que a pessoa está com a resistência baixa e tudo mais, aí ela começa a se alimentar muito bem, ouviu todas as dicas aqui do Você Bonita. Quanto tempo ela consegue estabelecer a ter, assim, o sistema imunológico bem fortalecido? Ou seja, ela estaria compondo melhor o sistema imunológico dela desde a base. Então, a maioria das pessoas deixa para tomar o tal do suco de laranja quando já está gripado. Então, isso é uma medida paliativa. Ou seja, ela vai, a partir daquele momento, não é que os nutrientes irão combater o agente, né? É, não é da noite para o dia. É, quantos dias eu preciso fazer esse fortalecimento? Então, uma boa alimentação, a partir de duas, três, quatro semanas. Aí, depois de quatro semanas, eu consigo... É, mais ou menos, porque você, o que você vai fazer? Você vai construir uma base de mais substâncias, tem uma base fortalecida do sistema imunológico. Daí, com uma boa alimentação, que teoricamente tem que ser frequente, você está mais fechado para receber os fatores alergênicos. Ô, Alessandra, assim, o que eu até gostaria de saber, vamos supor, uma pessoa que se alimenta a vida inteira muito bem, aí passa uma semana comendo mal, ela pode comprometer o sistema imunológico dela ou não? Depende muito. Provavelmente, ela já tem o sistema imunológico muito bem fortalecido, ela é saudável. Então, uma semana, uma situação de uma viagem, que isso acontece, muitas vezes... Ah, é, vai descansar um pouco. Ou então, você vai numa viagem a trabalho, a pessoa é tudo bonitinha no dia a dia dela, come satinho e foge, vai levar o filho no parque lá da Disney. Então, não chega a comprometer. Não, porque ela já chegou, porque é uma questão de base. Você fez uma base para ter um bom sistema imunológico. Demora muito para a gente chegar a prejudicar isso, anos e anos a fio. Então, é importante a manutenção da saúde de uma forma geral. Legal. Tá? Qualquer escorregadinha, ah, eu comi uma besteira, influencia? Não, você está simplesmente comendo alguma coisa a mais. O ruim é a falta frequente de nutrientes, que daí o corpo não consegue... Que a desestrutura. Desestrutura, não consegue... O que você trouxe aqui? Essa frutinha, vocês vão ouvir muito falar dela. Eu estou vendo aqui, eu estou tentando identificar, não consegui. Essa frutinha, ela se chama Godberry, ela vai ficar famosa. Tem alguns alimentos que vão ficando famosos, né? Ah, é? Ela vai ficar famosa daqui a pouco. Mas aparece cada coisa. A Godberry, ela é uma frutinha oriental, ela vem lá da China, do Nepal. Que chique. É, é uma frutinha que ela está desidratada, porque aqui no Brasil não vai chegar ela fresca. Mas é assim que a gente encontra por aí. A Godberry é a fruta que tem a maior concentração de vitamina C. Muito. Então, um pouquinho que você consome, que vale a várias laranjas, por exemplo. Olha, que interessante. E eu gosto da ideia, porque você não precisa consumir muito, você pode misturar em outros alimentos ou num snack, tá? E um pouquinho dela já ajuda muito no sistema imunológico, por conta da quantidade de vitamina C que tem. E ela é docinha? Ela é docinha, é uma delícia. Você põe no iogurte, né? No iogurte. Eu gosto, por exemplo, eu faço um mixinho que eu como à tarde, que eu misturo um pouquinho das castanhas, das sementes, ou um pouquinho de vapaça com a docina e a Godberry. Isso cabe no bolso, num potinho. Você leva, você está contribuindo tanto para a saúde quanto para o sistema imunológico. Mas hoje tem tanta coisa que dá para a gente carregar no bolso. Aqui falta um pouquinho de costume. Dá também preguiça. Eu sempre digo, as pessoas têm que ser mais organizadas, parar para premeditar a alimentação. Não adianta chegar na rua e falar, e agora não tem nada para comer, porque daí não vai ter nada mesmo. E é difícil também você ter livre acesso, assim. Hoje em dia você tem mais fast food nas ruas, até você achar alguma coisa boa ali que te alimente. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre, estou na luta para ressuscitar as lancheiras. Mas vai dar certo. É, lancheira. Todo mundo leva o que tem que levar. Aqui na Gazeta, todo mundo, a maioria anda de lancheira. Lancheiras fashion. Dá para você levar tudo. É bom e é ótimo. E esse último aqui que você trouxe? Esse aqui é um outro alimento que estava muito na moda há tempos atrás, mas ele tem realmente propriedades funcionais, que é o óleo de coco. Ah, nossa, eu não estava identificando também. Porque o óleo de coco na temperatura ambiente, quando está mais friozinho que nem aqui está, ele é sólido. O óleo de coco é a gordura do coco, que é uma gordura do bem, ela é saudável. Claro, as pessoas, ela foi muito falada em óleo de coco o ano passado, retrasado, porque todo mundo achava, assim, propriedades milagrosas nele, né? O óleo de coco é uma gordura saudável, que tem uma substância que se chama ácido láurico, que tem uma grande ação antioxidante e ajuda, sim, no sistema imunológico. Então, consumido com moderação, que as pessoas estavam usando muito, né? Agora, por exemplo, na hora de fazer uma torta, na hora de fazer um bolo, é uma ótima alternativa de gordura, gordura saudável, que agrega propriedades nutricionais e funcionais e que pode ajudar, ela pode ser aquecida. Então, ela não perde a quantidade de nutrientes. Exatamente, não perde os nutrientes. Depois que é aquecida. E a gordura não se transforma em uma gordura que não seja saudável. Então, quando eu for fazer alguma receita, uma colherinha vai muito bem. E pra ingirir puro, eu posso também? Pode também. Então, ou seja, em situações, por exemplo, eu gosto muito, eu mesma, eu treino todos os dias, eu adoro fazer. Ah, dá pra ver. Eu gosto de treinar. É uma mulher que se cuida, né? Eu uso o óleo de coco como uma fonte de energia antes do meu treino. E algumas vezes até depois que eu preciso recorrer uma colher de sopa. Ah, de sopa. Tem uma ação antioxidante, tem uma ação de proteção do sistema imunológico e é uma fonte direta de energia de rápida liberação. Eu ia até te fazer uma última pergunta pra gente encerrar. Existe algum alimento específico que possa prejudicar a estrutura aí do nosso sistema imunológico ou não existe? Um alimento em específico não, mas eu digo que alimentos pobres em nutrientes, alimentos tratados quimicamente, com muito corante, aromatizante, são fatores que podem gerar uma situação alérgica, tá? Que pode, assim, ou seja, pelo fato de você comer alimentos pobres em nutrientes, já é ruim porque vai faltar os alimentos bons. Então não é específico, é só como você leva tudo. Não, não tem nada que diretamente atue. Porém, assim, a maneira com que você vai estruturar a sua alimentação pode, sim, prejudicar o seu sistema imunológico. Entendi, tá certo. Alessandra, obrigada. Obrigada a você. Ficou bem claro, eu gostei disso. Isso é bom que a gente fica não tem nada, né? Porque não é difícil, a gente, eu tentei trazer, claro, tem uns alimentazinhos novos, você por criação, né? Só que daqui pra cá, ó, é tudo coisa do dia a dia das pessoas. Coisa que a gente já conhece, olha que maravilha. Um pouquinho daqui, dali, ninguém fica doente mais, coisa boa. O seu site qual que é? É www.heronutritionals.com.br É inglês, heronutritionals.com.br O telefone é 11-3327-5199. 3-3-2-7-5-1-9-9. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.